A gente já instalou o inquérito a partir de ontem, desde ontem, e ouvindo familiares, chegamos a alguns nomes, já estão na DIG, sendo ouvidos, e agora um vai passando o nome de outro, a gente espera chegar a todos os envolvidos, inclusive até a prisão daqueles que participaram desse terrível crime. As investigações continuam então? Isso, continuam as investigações, todos serão ouvidos agora, e também identificados as outras pessoas serão trazidas à DIG para depoimentos. Caso encontre os culpados, os procedimentos serão a prisão, pedido de prisão dessas pessoas, e esse caso menor é encaminhado para o NAI? Isso, tanto maiores como menores, a gente vai solicitar a prisão dos maiores e o recolhimento dos adolescentes envolvidos, e aí concedido, a gente vai efetivar essa prisão e recolhimento.